Ok, pessoal, então, para o nosso exemplo 2 aqui, eu tomei aquele exercício que está na lista, se não me engano, é o exercício 5, e eu vou discutir com vocês esse exemplo 5, ele é um exemplo relativamente complexo, então eu vou discutir com vocês, procurem prestar bastante atenção, estar atento, porque esse exemplo, na verdade, ele é um exemplo, é um exercício, o Z5, ele é genérico, ele não é Z5, ele é um Zm, ele serve para qualquer número aqui, essa operação é uma operação definida, vocês têm, inclusive, existem rotinas prontas, é uma operação pronta, como somar dois números, fazer potência de dois números, vocês, quando estiverem nas programações, na aula de programação, vão encontrar esse conjunto e essa classe dos restos aqui, pronta, é uma operação módulo, está na pronta, então, isso vai ser útil para vocês em outras áreas, em outros momentos, eu vou usar ele aqui como exemplo, justamente para dar, vocês não vão ter, achar oportunidade de ver isso em outra matéria, então eu já vou passar para vocês aqui, então estejam atentos, faremos com o 5, o Z5, bom, então em que consiste o exemplo 2? O exemplo 2 consiste no seguinte, considere o conjunto Z5, então é o conjunto formado pelas classes dos restos na divisão por 5, eu já vou mostrar para vocês aqui embaixo, aliás, vou mostrar agora aqui, um rascunho rapidinho para vocês, o que é o Z5, então, o que é o Z5, olha só, Z5, vou ilustrar aqui, depois eu vou apagar isso aqui para a gente continuar com o exercício, então, o Z5 é o conjunto das classes dos restos, o que quer dizer isso? que o Z5, ele é formado pelos elementos 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, tá? então, ele é formado por estes 5 elementos, por que estes 5 elementos? bom, eu pergunto para vocês, quando você pega um número inteiro e divide por 5, quais são os possíveis restos que você encontra? por exemplo, pega aqui o 13, divide por 5, você vai ter 2 e sobra resto 3, né? pega aqui, sei lá, o 26, divide por 5, você vai ter 5 e sobra resto 1, pega o 345, divide por 5, sei lá, você vai ter um número aqui e vai dar resto 0, né? então, esse número 26 pertence à classe 1 barra, o 13 pertence à classe 3 barra, porque dá resto 3, o 26 pertence à classe 1 barra, o 345 pertence à classe 0 barra, então, esses caras aqui, representam uma infinidade de números inteiros que quando divididos por 5, dá resto 1, dá resto 2, dá resto 3, por exemplo, o menos 7, o menos 7 está em qual dessas classes? porque é inteiro, então, pode ser positivo ou negativo, tá certo? sempre lembrando, gente, que a divisão, na verdade, isso que eu fiz aqui você tem um modelinho, que é 5 vezes 5, esse cara vezes esse mais esse, é igual a esse, né? 26, vocês já aprenderam isso, 5 vezes 5, mais 1, 26, que é isso aqui, a prova real, né? então, a pergunta que eu faço é, quanto é menos 7 dividido por 5, tá certo? bom, vamos dividir, menos 7 por 5 aí você pensa, nossa, como é que eu vou fazer essa divisão desse cara, peraí como é que eu vou dividir esse cara por esse? você vai seguir exatamente o que você fez aqui, ó então, você tem menos 7 é igual a alguém vezes 5 mais 1 resto lembrando que esse resto sempre é positivo, né, gente? o resto de uma divisão é sempre positivo então, aqui eu preciso de alguém quem eu vou multiplicar? bom, vai ser 1, menos 1 não dá, vai dar menos 5 como é que eu somar uma coisa positiva? então, tem que ser menos 2, né? menos 2 vezes 5 mais quanto vai dar menos 7? menos 2 vezes 5 vai dar 10 mais 3, tá certo? menos 2 vezes 5 dá menos 10 mais 3 dá menos 7 portanto, menos 7 dividido por 5 dá menos 2 e sobra resto 3 é, pois é vocês imaginavam que sabiam fazer essas divisõezinhas aqui desde a primeira série, né? pois é veja a surpresa menos 7 dividido por 5 dá menos 2 e sobra resto 3 correto? como é que eu sei? tira a prova real menos 2 vezes 5 dá menos 10 mais 3 dá menos 7 tá certo? portanto, onde é que está o menos 7? o menos 7 está na classe do 3 barra tá certo, gente? então, esses caras aqui representam uma infinidade de números que estão aí dentro por exemplo quem é o 0 barra? quais são os elementos que estão no 0 barra? porque esse é fácil ora, são infinitos, né? infinitos depois você vai ter aqui o menos 15 o menos 10 o menos 5 o 0 o 5 o 10 e vai para infinito, né, gente? são todos os caras que quando divididos por 5 dão resto 0 quais são esses caras? os múltiplos de 5 tá certo? positivos ou negativos um número inteiro e sobra resto 0 tá? mesma coisa vocês podem fazer o exercício como eu disse eu vou deixar para vocês vários detalhes para vocês fazerem verifique quem é 1 barra quem é o 2 barra quem é o 3 barra e quem é o 4 barra tá? respondam também isso aqui para vocês exercício aí para vocês treinarem onde é que está o 347? pertence a quem? o 1421 pertence a quem? tá? e façam mais alguns vocês podem chutar os números treinem um pouquinho exercitem isso descobram onde em qual classe estão esses caras tá bom? dito isso vocês já tem uma boa ideia de quem é o Z5 vou repetir esse Z5 essa operação barra é uma operação que vocês usam muito que ela é muito aplicável tem muita é vocês vão poder usar em várias outras áreas então estejam atentos aprendam né vocês não vão ter outra disciplina ensinando isso então fiquem atentos como eu já disse existem operações prontas em calculadoras na informática na MATLAB por exemplo que já traz a operação módulo que faz isso só que claro você precisa saber o que essa operação está fazendo ela está fazendo exatamente isso aqui tomando os restos na divisão para um determinado número nesse caso aqui o número é o 5 tá bom? então limpamos isso aqui e continuamos ok? então gente continuando aqui nós já sabemos eu mostrei para vocês o que é o Z5 então vocês sabem que essas classes aqui o A barra mais o B barra igual a A mais B barra então eu quero saber de vocês é será que com essa operação aqui o Z5 é um grupo isso é o que vocês vão mostrar no caso eu estou afirmando que é e é realmente e vocês devem mostrar que é tá? então vamos lá resolver o problema ok? muito bem então vamos lá solução vamos verificar pessoal lembrando que como eu falei para vocês no outro exemplo vocês precisam dominar todas as informações que estão aqui se vocês ainda não dominam vão ter que ler a teoria nesse caso quem ficou com dúvida sobre o que são essas A barras B barras aqui precisa dar uma olhada em alguns livros procure né como eu disse é congruência módulo nesse caso aqui congruência módulo 5 né você vai achar o Z5 mais você vai achar o ZM que é um M qualquer não precisa ser só 5 pode ser resto na divisão de qualquer número e aí deem uma estudada tá? se tiverem dúvida procurem depois um a mim ou os monitores e pode discutir o tema tá? a gente pode discutir isso aqui com vocês é uma parte da álgebra mas vocês podem vão usar então a gente está lembrando aqui nesse inicio do cálculo muito bem então assumindo que vocês entenderam o que é essa soma vamos dar sequência então o que é ser um grupo abeliano um conjunto não vazio tá aqui eu já disse pra vocês o que que tem dentro desse conjunto são os 5 elementos 0 barra 1 barra 2 barra 3 barra 4 barra munido de uma operação como é que eu trabalho esses caras tá aqui ó soma o 1 barra mais o 2 barra é o 1 mais 2 barra que é o 3 barra por exemplo aqui no cantinho rapidinho aqui o que que é 3 barra mais 4 barra o que que é isso é 3 mais 4 barra mas o que que é 3 mais 4 é 7 barra né 3 mais 4 é 7 não peraí tem algo errado porque esse 7 barra não tá dentro do z5 né o 7 barra não tá aqui dentro não mas você tem que tomar o resto na divisão por 5 e o 7 tem resto na divisão por 5 né qual é o resto do 7 na divisão por 5 2 barra você divide o 7 por 5 dá 2 barra né dá 2 que é o resto 2 tá então 3 mais 4 dá 2 tá certo a gente já viu né 3 mais 4 igual a 2 que coisa pois é mas é barra são classes de restos tá certo muito bem então dito isso nós sabemos como é que é essa operação então o z5 com essa operação que é dessa forma que eu coloquei aqui é grupo abeliano como é que você vai fazer pra verificar que essa operação de fato nesse conjunto faz com que esse conjunto seja grupo abeliano como é que vocês vão verificar isso verificando que essa operação satisfaz 4 propriedades porque eu tô falando que é abeliano a associatividade o elemento neutro o elemento simétrico e e mostrar que são que a operação é abeliana é comutativa pra mostrar que é abeliana tá certo pois bem então toda a teoria tá clara nós vamos agora partir para a mão na massa mas lembrando né gente primeiro tem que entender bem o que tá fazendo pra depois querer fazer conta senão isso nunca vai dar certo vamos fazer as contas agora vamos lá então é solução começamos pelo simples né vamos começar por aqui um pouquinho associatividade que é a primeira propriedade associatividade então sejam vamos botar aqui sejam a,b,c pertencentes barra,barra,barra pertencente ao z5 você já sabe o que que é então a barra mais b barra mais c barra é igual por definição gente a barra mais b barra mais c barra vou fazer primeiro esse cara aqui isso é a barra mais parênteses b mais c barra sempre pensem naquilo que eu fiz no canto 3 mais 4 que dá 2 barra né então pronto aí aqui você vai fazer isso igual a a mais b mais c barra acontece gente que isso aqui é um número inteiro esse aqui é um número inteiro esse aqui é um número inteiro é uma soma de inteiros e essa soma de inteiros pode ser escrita assim ó a mais b mais c tudo embaixo da barra lembrando que a barra é tomar o resto isso aqui vai ser igual ó isso aqui vai ser igual a a mais b barra mais c barra isso aqui vai ser igual a a barra mais b barra mais c barra observem que você tem a barra mais b barra mais c barra associado igual a a barra mais b barra associado mais c barra portanto vale a associatividade é importante que você esteja entendendo por que que vale vale pessoal porque dentro dos inteiros essa soma aqui é associativa essa barra ela fica fora e você faz a operação dentro dos inteiros isso aqui vale então não tem nenhuma heresia não tem nada de errado fica perfeito tá e ela é associativa tá bom pessoal é abstrato o nome é álgebra abstrato é abstrato mesmo e cansa um pouquinho mas é estudar é isso então não entendi direito bota número pessoal bota número aqui vocês viram como é que eu fiz não tô entendendo professor bota número não adianta você ficar aí se batendo tem que botar número tem que estudar então põe aqui o 3 o 4 o 2 bota e vai fazendo com números até você visualizar o que que tá acontecendo ah legal consegui enxergar eu posso associar aqui os números tá certo então põe números aqui faz com o número pra você enxergar o que eu fiz de forma abstrata tá bom vamos continuar próxima propriedade a próxima propriedade é elemento neutro quem é o neutro bom o neutro seria um cara a barra mais esse elemento neutro e barra tem que dar a barra quem é ele ora é evidente né gente porque o neutro é o quem zero barra né gente porque pois pois a barra mais zero barra é igual a a mais zero isso aqui são números inteiros igual fiz antes igual a a barra porque o zero é o neutro da soma nos inteiros tá certo gente então se convençam dessas coisas tá então o a barra aqui somado com zero barra lembrando que o zero barra é tudo que é divisível por cinco e da resto zero tá então o zero barra é o nosso neutro tá bom agora próximo o elemento simétrico simétrico e agora professor como é que eu vou fazer o simétrico gente quando você tem um conjunto infinito de caras que você não consegue identificar um por um você tem que usar de uma forma abstrata algum tipo de relação e identificar quem seria esse simétrico genérico mas não é o caso aqui você tem cinco elementos tá ó o z5 z5 é igual ao zero barra um barra dois barra três barra e quatro barra então você tem o número de elementos e aqui são até poucos então você consegue determinar com toda a segurança quem são os simétricos de quem aqui então simétrico do zero barra quem é o simétrico do zero barra simétrico do zero barra é alguém que somado com zero dá zero quem pode ser claro né gente é o zero barra simétrico do um barra quem somado com um barra dá zero barra ora somado com um barra pra dar zero barra tem que ser é alguém que você soma dá resto zero ou seja quatro barra por que que o quatro barra é o simétrico do um barra porque quando você faz um barra mais quatro barra te dá cinco barra que é zero barra e o simétrico do dois barra simétrico do dois barra é o três barra né gente dois barra é três barra por que que o simétrico do dois barra é o três barra porque quando você faz dois barra mais três barra dá cinco barra que na divisão por cinco dá resto zero portanto dois barra mais três barra é igual a zero dois mais três igual a zero pois é então em z5 o simétrico do dois é o três barra dois barra é o três barra e finalmente gente aqui a comutatividade ó comutatividade a barra mais b barra como isso aqui são inteiros é a mais b barra tá aí na definição gente é na definição esses dois caras aqui são inteiros então dentro dos inteiros essa soma é b mais a embaixo da barra porque são inteiros que é igual a b barra mais a barra tá é comutativo portanto z5 com essa soma de barra aí é grupo abeliano tá gente então z5 com soma é grupo abeliano tá pessoal olha só é então eu mostrei para vocês que esse cara esquisito que vocês não estão acostumados a lidar com ele quer dizer na verdade estão eu vou mostrar daqui a pouco mas não sabem tá já vou mostrar para vocês mas esse cara esquisito com essa soma esquisita é um grupo abeliano tá e vocês como eu já disse convivem com isso embora não percebam tá então agora eu vou fazer aqui eu vou limpar essa tela vou só fazer algumas curiosidades sobre esse conjunto de novo vocês já tem isso pronto nas calculadoras em várias é uma função pronta é a função módulo e vão usar isso em algum momento aí no curso de vocês devem estar utilizando eu vou só dar umas curiosidades aqui quer ver então vamos lá vamos limpar isso aqui para fazer algumas curiosidades então pessoal olha só vou botar aqui algumas curiosidades só para vocês verem tá curiosidades por exemplo eu disse para vocês que vocês já usam isso aqui na verdade usam desde que nasceram já começa a utilizar algum tipo de Z no caso não é o Z5 né agora vejamos como será que eu já usei isso ou vocês no caso usam isso desde que nasceram e não perceberam né porque é o que eu falei né a gente não tem a mente aberta naquele momento para estar enxergando essas coisas e usam constantemente usam muito né vou fazer uma pergunta para vocês quando é que por exemplo 5 mais sei lá 22 é igual a 3 quando é que 5 mais 22 é igual a 3 bom a resposta gente é quando você estiver em Z24 né então 5 barra mais 22 barra é igual a 3 barra porque é divisão por 24 tomando o resto né tomando o resto então você faz aqui você faz 5 mais 22 vai dar 27 então não é 3 né peraí não é 3 mesmo tá certo então vai dar 27 barra mais 27 barra não dá então você faz o resto e divisão por 24 ora é 24 mais 3 portanto esse cara aqui esse cara aqui é igual ao 3 barra porque quando eu divido por 24 dá resto 3 tá certo gente e o que que é o Z24 por que que eu peguei o Z24 onde é que vocês usam o Z24 ó nas horas né gente horas a gente tá usando isso constantemente né toda hora você olha no relógio porque você não poderia medir as horas por exemplo vamos começar a marcar um ponto zero né o marco zero vamos pegar nascimento de Cristo como marco zero muito bem nasceu Cristo marco zero e a partir daí eu começo a medir as horas imagine o tamanho da quantidade de horas que nós teríamos aqui as milhões e milhões de horas que nós teríamos se medisse direto então o que a gente faz a gente toma congruência módulo 24 a cada 24 horas você zera e toma congruência então se você pegar desde que Cristo nasceu a hora sei lá é um milhão quatrocentos e cinquenta e sete você vai tomar vai aplicar congruência módulo 24 e vai achar alguma das 24 horas que vai ser a hora exata onde você está vai zero hora uma hora duas três e minutos e por aí vai se você mudar para 60 e 365 do ano quer dizer sempre que você tem uma medida cíclica que você vai repetindo em geral você vai estar aplicando um Z alguma coisa ou seja é uma curiosidade você está usando o Z alguma coisa constantemente embora você não saiba uma outra curiosidade que eu acho bem interessante também é a seguinte me digam por gentileza em Z5 onde está 1.456 vezes 4.591 ok gente então qual é o resto na divisão por 5 desse cara vezes esse cara ou no caso desculpa aqui gente posso fazer com vezes também é um exercício que eu posso deixar para vocês depois vamos fazer com mais vamos fazer mais porque a gente viu com mais vale com vezes também vocês podem testar verificar que com vezes funciona mas deixe de lado um pouquinho vamos fazer com mais então de novo exercício em qual classe está 1.456 mais 4.591 o que vocês acham em qual classe vai estar isso bom gente eu poderia isso que eu estou fazendo aqui vocês vão aumentar isso aqui para um número de um milhão de dígitos e você pode fazer a mesma coisa somado com outro de um milhão e depois vocês vão poder ver que multiplicado também por isso é interessante que você domine porque computacionalmente trabalhar com módulo é muito interessante mas vamos lá onde é que está em qual classe está esse cara somado com esse bom vejamos gente eu vou fazer direto aqui eu vou fazer aplicar aqui essa soma então nós vamos ter aqui 7 6 mais 1 7 4 0 6 tá então somando isso aqui 4.591 mais 1.456 vai ter 6.047 isso aqui gente pertence a classe 2 barra né o resto se você fizer isso dividido por 5 vai dar 6.045 5 e sobra resto 2 tá certo por outro lado pessoal esse cara aqui é 1 barra tá certo porque é o 1.456 que vai dar 1.455 que é inteiro mais 1 barra mais esse cara aqui que é o 4.591 que é 4.590 mais 1 portanto o resto é 1 então você tem isso está na classe 1 barra mais o cara que está na classe 1 barra igual a 2 barra que essa soma te dá resto na divisão por 5 igual a 2 agora pega números com uma quantidade gigantesca de dígitos mais um número com uma quantidade gigantesca de dígitos você vai ver que é muito funcional essa operação do ponto de vista computacional tá certo e isso que eu fiz para soma também vale para a multiplicação depois talvez eu faça um exercício aí para vocês verificarem que na multiplicação também vale na próxima aula eu vou ver se dá para a gente fazer isso tá bom então pessoal era só para vocês verem a importância e como é interessante esse exemplo eu termino aqui vocês já podem terminar essa lista se tiverem alguma dúvida eu já adicionei nas turmas os dois monitores o Brian e o Brando vocês olhem lá já está lá eles vão se apresentar para vocês como eu já disse perguntem para eles podem procurá-los tá bom e tirem suas dúvidas eu estou de novo não estou constantemente à disposição de vocês no site mas vocês podem deixar as perguntas lá no Teams eu vou entrar vou responder e quando eu estiver na online eu vou deixar a resposta e vocês podem perguntar só que é mais lento o processo eventualmente os monitores podem estar mais disponíveis tá bem gente então é isso aí vejo vocês na aula 2 de amanhã tchau